A eleição americana e as campanhas de eleição americana e o que está sendo dito pelos candidatos, a gente tem basicamente um conjunto de políticas que leva a crer que a inflação americana vai ser mais alta, porque basicamente a gente tem um fiscal que é relativamente frouxo, e aí independente se é democrata ou republicano, acho que os dois, a gente tem esse elemento em comum. A gente tem um tema de imposto de importação de tarifas, que também está sendo, vamos dizer assim, ventilado por todos os lados, e a gente tem uma política anti-imigração, uma política de limitar a imigração. Então a gente fez aqui, a gente pegou aqui uns estudos, e a gente vê aqui um estudo de o que aconteceria com a inflação se você deportasse 7 milhões e meio de pessoas dos Estados Unidos, a gente vê que a inflação sobe bastante rápido, essa linha pontilhada aqui vai até 3%, e também o que aconteceria em termos de inflação se a gente tivesse uma tarifa de 10% para todas as importações. Então a gente vê que a gente tem um aumento de inflação de 1,1%. Então acho que esse é um ponto que está mais recente, vamos dizer assim, na mídia, mas as pessoas ainda não entenderam o que isso significa, o que isso pode significar, e de novo, promessas de campanha nem sempre são realizadas, mas o que isso pode significar é uma dificuldade maior dos Estados Unidos trabalhar com uma inflação bem mais baixa e, por consequência, ter uns juros muito parecidos com o que tinha antes da pandemia, que é o que hoje o mundo gostaria de ver. Em termos de política monetária, teve uma grande volatilidade em termos de o que os Estados Unidos iam fazer, hoje os Estados Unidos estão com uma expectativa de queda de juros mais ou menos de 1,1%, quando a gente olha seis meses, a gente vê que tem uma sincronia grande entre países, geralmente quando os Estados Unidos começam a ter uma precificação de maior queda, os outros também, a Austrália, como eu disse, está num mundo diferente, e no mundo emergente a gente tem o caso do Brasil e da Rússia, onde é uma exceção, onde, na verdade, o mercado precifica alta de juros, não queda de juros. Então, aqui é uma exceção, a gente entende que tem fatores aqui que estão sendo trabalhados, isso deve melhorar, vamos dizer assim, nos próximos meses, e é importante entender aqui que a gente tem uma sincronia relacionada aos Estados Unidos, ao contexto dos Estados Unidos, mas a gente tem esses novos fatores. Então, um eu já falei, que é o tema da eleição americana. Quando a gente olha aqui política monetária, a gente vê essa linha vermelha que é a, vamos dizer assim, o que o mercado acha de juros americano? A gente vê que começou a ter uma precificação de uma queda muito maior, a gente vê um pouco como isso tem mudado ao longo do tempo. Curiosamente, a gente foi em um momento onde, quanto mais baixos os juros americanos eram, melhor era a situação do mundo emergente, e aí, mais recentemente, passou para um segundo momento, por um ponto de inflexão, onde as pessoas começaram a se perguntar, bom, mas se os Estados Unidos caiu os juros rápido demais, é porque vai entrar em recessão. E se entrar em recessão, não é bom para o mundo, e se não é bom para o mundo, não é bom para o mundo emergente. Então, a gente está, vamos dizer assim, entre essas duas realidades, mas se a gente tiver uma desaceleração americana lenta e organizada, a gente não deve passar por esse movimento de desorganização que o mercado teme. Em termos de Japão, a gente viu recentemente um movimento grande no Japão. Eu botei aqui o gráfico do Nikkei, que é a bolsa americana, porque a queda do Nikkei em dois dias foi a maior dos últimos 20 anos. Então, foi uma queda bastante grande. Aqui tem um...